Música Poder cumprimentar certas pessoas ali Eu não dei demonstração Só sabe meu coração A saudade que é sentir Música Ao ver a ex-residência De uma pessoa modesta Patrono dos violeros Promotor de grandes festas Verso amigo dos artistas Dos cantores de seressa Ouvir a mente dizer Servão às vezes não presta A saudade do alívio Até hoje por castigo O meu peito manifesta Música Onde havia todo ano Grandes festas Que beleza Muitas lindas melodias Enfeitando a natureza Muita amor Muita bondade Muita fartura na mesa E alegria festejando O coração da pobreza Encontrei tão diferente Só amigos e parentes Numa nuvem de tristeza Deus levou um grande amigo Sua alma era pura Mas pra mim representava Está vendo a criatura Repartindo com os pobres Amor e muita fartura E pra nós os violeiros Seus aplausos de ternura O seu jeito sorridente Não apaga em minha mente Vejo até em noite escura Hoje lá Não mora mais Paulo Ex de Goiás Deus levou Para o além Morseiro Pai da pobreza Está no céu Com certeza Os anjos Que digam Amém Em um pranto De saudade Nesses versos Derradeiros Vai as nossas condolências Dos amigos E companheiros Adeus bom Pai de família Adeus grande Hospitaleiro Adeus coração Caboclo Adeus grande Brasileiro Seu coração Era nobre Adeus Adeus pai De muitos Pobres Patrono Dos violentes Dois Pará Id Tchau, tchau.